E aí, meus amigos, começando mais um bate-papo aqui hoje na TV Hidrogênio Verde. Quando a gente fala em hidrogênio, são muitas as aplicações que a gente pode começar a imaginar agora e colocar em prática para o bem-obiente, para o Brasil e para a gente colocar tudo isso a favor de uma sociedade. Bom, para a gente começar esse bate-papo, hoje eu vou falar com o Antônio. Antônio, eu quero que você se apresente aqui, seja bem-vindo e fale um pouquinho sobre você. Olha, eu atuo no setor automotivo há mais de 40 anos, trabalhei por muitos anos na Mercedes-Benz em desenvolvimento de produto e também em marketing de produto, treinamento. Depois eu mudei para a Foton, onde eu estou desde 2014 e fiz meu mestrado na USP, no IPEM em materiais e agora estou estudando para absorver conhecimento, para fazer um desejado doutorado em célula combustível e hidrogênio. Maravilha, que legal. Bom, para a gente começar a falar de hidrogênio, eu queria que você falasse um pouco das aplicações. Quando você tem essa larga experiência aí na indústria automotiva, quando você fala do hidrogênio para as aplicações hoje mais viáveis hoje para a indústria. O que você pode relatar para a gente, Antônio? Olha, só para você saber, o pessoal me conhece por Eustáquio, viu? Eustáquio? Então eu vou começar a te chamar de Eustáquio, que é o seu sobrenome, primeiro. É o segundo nome. É o seu segundo nome, Eustáquio. Beleza. Então, Eustáquio, repetindo, Eustáquio, fala para a gente então. Então, o que você me perguntou foi o que me levou a fazer o estudo mais aprofundado lá no IPEM, na USP, nas matérias que são relacionadas à célula, a combustível e hidrogênio. E, com base nisso, eu estou entrando nesse campo e eu observei que eu trabalhei muitos anos com um veículo movido a diesel. E você tem sempre o problema da fulíge, das emissões ambientalmente incorretas do diesel. E quando eu tomei conhecimento da célula combustível usando hidrogênio e no escape saindo água e calor, eu falei, cara, por isso que eu falo que é a energia de Deus, né? A eterna energia de Deus. Porque você ter um substituto ao diesel que, nas suas emissões, ele está emitindo água, vapor d'água e calor, é algo fantástico. Aí eu comecei a olhar. Lá nessas matérias, numa das matérias que eu estava fazendo, tinha a aplicação veicular do hidrogênio, que eu fui mais a fundo. Aí eu estava lá estudando, eu fui até visitar uns ônibus que o Brasil, de uma forma bem de vanguarda, já tem aqui no ABC, que rodaram aqui em São Paulo, acho que em 2016, coisa assim, e estão tentando reativá-los agora novamente. Aí eu fui ver, rapaz. Eu falei, caramba, é uma visão de uma tecnologia muito avançada. Você jogar hidrogênio numa célula combustível e você obter energia elétrica com esse igual de pureza que eu falei, praticamente está virando um purificador de ar o motor, ou o motor de célula combustível. Aí eu fui lá ver isso, fiquei encantado. Aí comecei a pesquisar, vi aplicações em caminhões, também muito acelerada, a Mercedes na Europa está desenvolvendo um caminhão com célula a combustível e com o hidrogênio armazenado na forma líquida, que dá mais ou menos 80 quilos de hidrogênio armazenado para rodar mil quilômetros com o caminhão. Eu falei, caramba, isso é fantástico. Aí foi, empresas aéreas também, ou empresas fabricantes de produtos, estão focando também no desenvolvimento de aviões para curtas distâncias, até 4 mil quilômetros, com o uso de hidrogênio para diminuir o impacto ambiental. Trem, também já tem trem rodando com célula combustível e hidrogênio. Embarcações rodando da mesma forma. Automóveis, esse é um caso interessante. Eu estava fazendo o texto sobre automóvel e tinha lá um texto de um produto que fazia 600 quilômetros com o tanque de hidrogênio. Caramba, já é muito bom, não é? Hoje em dia é carro, a gasolina... Não faz isso, não é? Aí o que eu estava escrevendo, relatando lá o trabalho, aí veio um papel, um paper, um artigo de um Mirai da Toyota rodando lá na França. Fez 1.003 quilômetros com 5, poucos quilos de hidrogênio. Caramba! Nossa! Ele estava reescrevendo o trabalho. Aí chegou um artigo do Gisnes sobre a Toyota, esse mesmo veículo, na Califórnia, onde esse veículo é o Mirai da Toyota. Ele teve um alcance de 1.360 quilômetros com 5,6 quilos de hidrogênio. Eu falei, caramba! Uma tecnologia que permite uma evolução tão rápida, tão curto prazo... Porque tem muito a ser explorada. Tem muito a ser explorada. Fiquei encantado com isso aí. Aí... Você pensa nas coisas e as coisas acontecem, né? Eu estava fazendo relatório lá do trabalho escolar e pensando, pô, seria um sonho poder dirigir um Mirai, né? Isso. Ele está sendo comercializado, basicamente, na Califórnia. Custa 49.500 dólares lá. Eu falei, caramba! Para ir para lá para dirigir só o carro, vai ficar muito caro. Eis que a Toyota do Brasil aqui convidou o grupo de mentoria da SAE de hidrogênio. lá na SAE tem um grupo que faz focado em hidrogênio. Hidrogênio verde é o principal objetivo. Eu falei, não acredito, né? Aí, no dia 8 de julho, nós fomos lá na Toyota fazer o test drive com os veículos elétricos, os veículos plug-in, os veículos híbridos, e com o Mirai, célula a combustível. Poxa, que legal, hein? Foi assim, eu falei, você pensa nas coisas, pensa e Deus faz acontecer, né? Aí, eu vou te resumir a sensação do test drive do Mirai da Toyota, em uma palavra só. Fantástico. Imagina você estar num veículo que você não escuta barulho de motor, nem aquele iiiiiiii, que é típico de veículo de corrida elétrica, nada. É um fluir. Até a aerodinâmica do carro é muito bem feita, que ele não tem fluidos aerodinâmicos percebíveis, e você ouve, o máximo que você ouve é o ruído do pneu no solo, mas já na forma de uma música. É uma orquestra tocando ali. Falei, caramba! Que legal, cara! Porque você tem que imaginar que você sai de uma tecnologia com emissões gasosas poluentes, com um ruído constantes, que a gente se acostumou a ter ruído de motor, a explosão, para um veículo que não está emitindo nenhum poluente, pelo contrário, está renovando o ar, está jogando água para fora. E ruído? Não tem. É uma coisa impressionante, o impacto do ruído do motor e o impacto de nenhum ruído conturbante, que perturbe, perturbante. Eu fiquei extasiado. E agora, um sonho que eu tenho no futuro, talvez eu dirigir um caminhão movido à célula combustível para ver o performance. Só para te dar um dado, por que a performance do veículo elétrico? Porque a célula combustível nada mais é do que um veículo elétrico. Ou ele tem aquela bateria de silício, ou ele tem o reservatório de hidrogênio que, por uma ação química, ele perde o elétron, vai para o motor, depois vai lá no fim da célula, se junta de novo com o hidrogênio e com o oxigênio e vira água. Eu falei, caramba, é outro mundo. Então, esse mundo da eletricidade, das novas tecnologias, ele é impactante. Isso é um ponto. O outro detalhe de informação que eu recebi do pessoal da Ballard, que a Ballard é a idealizadora da célula combustível. Está há mais de 20 anos trabalhando com esse desenvolvimento e hoje a empresa, muitos já fazem, mas a empresa, a inventora do negócio foi a Ballard. Eles falaram que, nos Estados Unidos, você tem os geradores lá, backups das empresas de TI, por exemplo, ou não TI, ou Walmart, ou Amazon, normalmente são geradores movidos a diesel. Só que o governo dos Estados Unidos proibiu esse tipo de backup, tem que ser com um não emissor de carbono. Então, para assuntos estacionários, ações estacionárias, a célula combustível está sendo usada de uma forma bem mais abrangente e progressiva aí nos Estados Unidos. Que legal. Que legal. Nossa, é impressionante isso. Eu não conhecia o Mirai, mas vou fazer um documentário agora que vai chamar Expedição Solar, vai ser um dos maiores documentários sobre energia e transição energética, que vai rodar em mais de sete países a primeira temporada. E eu vou estar na Califórnia em setembro. Queria muito conhecer o Mirai. E a sua possibilidade lá não vai ser só dirigir o Mirai? Se você entrar aí no YouTube e procurar Mirai, Full Cell, Hidrogênio, Toyota, você vai ver que eles pegam o veículo e vão no posto de abastecimento fazer o abastecimento e calculam o tempo. Esse é um fator importante para a célula combustível. O tempo de abastecimento da energia, esses 5,6 quilos de hidrogênio, é cinco minutos. Nossa! Quando você tem para o carro com bateria, entenda, eu não estou querendo denigrir nenhum veículo para a bateria. É dado o que vem do mercado. É, a bateria, a média é três horas, dependendo... Dependendo do... Então. É, e a autonomia dele também não é tão longa, né? Quando a gente pega um veículo híbrido, vai, vou pegar um veículo híbrido médio aí. As baterias são menores, porque ele é híbrido. A gente está falando em 70, 80 quilômetros de autonomia, com uma carga de três horas, certo? É verdade. E quando a gente pega um veículo 100% elétrico, a gente está falando em 400 quilômetros, dos 300 a 400 e poucos quilômetros de autonomia, com... Dependendo do carregador, também aí pode variar entre 40 minutos até três horas de carga, para ele abastecer o carro, né? Com eletricidade. Em cima disso, eu te pergunto. Essas tecnologias, quando a gente fala de tecnologias complementares, ainda é um cenário muito embrionário, né? O hidrogênio... Muito pouco se fala de hidrogênio para veículo, hoje, na grande mídia, né? Como que você enxerga o carro elétrico, que está com uma presença mais forte na mídia, em relação ao hidrogênio? Como você falou, o tempo de carga do hidrogênio é menor. Qual é a dificuldade, então, de se implantar hidrogênio? O hidrogênio tem um problema logístico a ser resolvido. Se você pegar uma carreta de três eixos, encher de reservatório para transportar hidrogênio, a carreta vai levar, em média, 41,5 toneladas. O máximo de carga que vai estar lá dentro de hidrogênio deve ser algo em torno de uma tonelada. Ele é muito leve. Então, tem um problema logístico. Então, eu vou falar a opinião, tá legal? Porque eu acho o nosso objetivo. Eu vejo que ou você faz o hidrogênio localmente onde ele vai ser abastecido, aí eu explico já com uma linha de raciocínio. Ou você faz ele líquido, ele transporta ele líquido e abastece ele líquido nos postos de abastecimento. O problema é que, para você fazer ele líquido, você vai gastar uma energia considerável. Mais ou menos 40% do volume transportado você vai ter que gastar em energia para liquefazer. E, na compressão, você gasta 13%, a 700 bar. Então, o Brasil, ele é abençoado por Deus e o pessoal do Proálcool tem que ser reverenciado e agradecido, porque o Brasil tem 42 mil postos de combustível, mais ou menos, e todos abastecidos com o etanol, o C2H5H, que tem a molécula do hidrogênio lá dentro. Então, você pode transportar o etanol até o posto de uso e lá você fazer a reforma dele, a obtenção dele do processo que foi mais adequado. Mas já lá no posto. Então, como o Brasil é iluminado, e Deus abençoa a gente, a gente já tem a logística do hidrogênio na forma mais barata possível. O que você está me dizendo, Antônio, que daria para aproveitar, então, os pontos de etanol, como é a logística hoje, para usar com o hidrogênio, é isso? É, você pega o etanol, você transportou, está lá na bomba ou lá no posto. Você tem um processo que se chama reforma a vapor, por exemplo, que você pode extrair o hidrogênio do etanol e usar localmente. Então, é uma unidade que até o Brasil, uma empresa aí de Campinas, de região de Campinas, Subaré, a Heitron, ela tem desenvolveu esse reformador a vapor para o etanol. É o único país que tem isso, somos nós aqui no Brasil. Então, seria em cada posto de gasolina, cada local que vai fazer a logística aí, fornecer, ter um reformador. É uma coisa cara ainda, mas, assim, solução já tem. Quer dizer, o posto de gasolina, ele vai receber o etanol, certo? Exato. Se tiver esse reformador instalado no posto, essa tecnologia, ele também pode oferecer o hidrogênio, porque o próprio etanol que já veio no transporte, que já tem logística, que já tem um caminho, já tem tudo, ele é convertido no próprio posto por essa tecnologia que ficaria alocado no posto. É isso. Bingo! Isso é muito bacana, hein, Antônio? Isso é uma coisa, eu lembrei de um ponto agora que a gente fala, que a energia se transforma. A energia nunca se perde. E a energia se transforma, e nós, seres humanos, temos que entender qual é a melhor transformação, qual é a melhor fase, como que a gente vai usar a composição das energias no momento e na quantidade que a gente precisa. seria isso, né? Exato, e depois você pode agendar uma entrevista com o Daniel Lopes da Hytron, eu passo o contato para você, porque ele está há mais de 20 anos fazendo pesquisa nessa linha, e hoje domina já essa tecnologia. Eu quero sim, eu quero o contato dele, eu quero fazer uma entrevista com ele. que bacana, são muitas as possibilidades. Então, você fez um test drive dos seus sonhos, que você conseguiu fazer aqui no Brasil, não precisou ir lá para a Califórnia, e você, então, hoje, o hidrogênio, a gente tinha falsa impressão, eu pelo menos tinha falsa impressão que o hidrogênio era aplicável para grandes consumos, veículos pesados, na verdade não. Na verdade, a gente pode sim trabalhar com hidrogênio e veículos leves, veículos de passeio. Concorda comigo? Melhor do que você está falando. Um grande mercado que é vendido, vou chamar de veículos com hidrogênio, é o de empilhadeira. Lá nos Estados Unidos, muita empilhadeira utiliza já o hidrogênio, porque ele é de fácil abastecimento no local ou na empresa, o circuito que ele está rodando é pequeno, e ele não pode estar trabalhando no local emitindo fumaça, gases nocivos, ele está emitindo vapor d'água e calor. Que legal. Quando você for na Califórnia, você vai poder indagar isso para os representantes locais do hidrogênio da célula combustível, que a empilhadeira é um... é o primeiro cliente de escala, vamos falar assim. Tá. E quando a gente fala desse modelo de negócio que já tem escala, que são as empilhadeiras, que aí você tem empilhadeira elétrica, que agora a gente está falando da possibilidade do hidrogênio para empilhadeiras, que já é uma realidade lá. Como funciona a forma de abastecer essas empilhadeiras? o que esse centro de logística tem que ter? Ele tem que ter um hub de hidrogênio? Ele tem que ter um tanque de armazenamento de hidrogênio, normalmente, ele está na forma gasosa e ele vai comprimir isso a 350 ou 700 bar. Em automóveis ele vai para 700. Em empilhadeira, eu te confesso que eu não sei qual o valor, se é 350 ou 700 bar. Ele compra pronto já em estado gasoso esse hidrogênio que vai ser armazenado lá, correto? Correto. E se você, voltando a dar uma orientação a você, se você olhar na internet o abastecimento de hidrogênio, é quase parecido muito com uma bomba de gasolina, só que ao invés daquele vícte que ela fica solta, ele tem uma conexão tipo engate rápido, entendeu? Ele engata e veda e abastece ali. Você começa a abastecer e quando a pressão limite estipulada pelo fabricante, ele para de abastecer. Que legal, que legal. Quer dizer, são tantas as possibilidades, eu fiquei imaginando agora aqui, Antônio, as possibilidades, por exemplo, de você ter uma fazenda solar com um hub para produção de hidrogênio próximo a grandes consumidores que, por exemplo, um distrito industrial que vai consumir o hidrogênio. Então, você consegue ainda melhorar a logística e entregar esse hidrogênio através de uma planta, quando a gente fala hidrogênio verde, porque já existe o hidrogênio azul, o cinza, mas a gente está falando do hidrogênio verde aqui. Então, olha quantas possibilidades existem aí para você ser um produtor de hidrogênio, por exemplo. Eu acho o seguinte, o Brasil está tendo duas vocações, eu tenho duas vocações de hidrogênio. O hidrogênio verde, por exemplo, está sendo produzido, estruturado, para ser produzido lá em Pecém, na região do Ceará. Você conversou com a Mônica Pânica, com certeza, ela já deve ter dado as dicas para você. Sim, vai ser com o Joaquim, que é um grande corredor para se exportar o hidrogênio. Então, lá tem aquilo que você falou no início da nossa conversa. Você tem energia solar e energia eólica. Com essa energia elétrica, você pode fazer a eletrólise da água e absorver o hidrogênio. Eu, assim, pessoalmente, eu vejo que no futuro ele vai ter que ser convertido em líquido para ser transportado nos navios na forma econômica, porque em gás eu acho muito difícil. Então, você tem lá... Você tem amônia também, né? Você pode transformar em amônia para ser transportado, não pode? Também pode fazer isso. mas, assim, eu acredito mais que se você já está com ele já na molécula de H2, talvez resfriando ele seja mais vantajoso. Mas isso é problema para quem está tratando lá, né? Eu só posso fazer conjecturas. Exatamente, exatamente. Porque o grande cliente é a Europa, que dali do Ceará sai com o navio e ir para Rotterdam, que é o hub de hidrogênio para a Europa, né? Só para você saber também, lendo os materiais que eu estava vendo sobre hidrogênio, o governo americano tem um plano que ele chama 1-1-1, que é um quilo de hidrogênio, que é muita coisa, a um dólar, que é muito barato, em uma década, que é muito rápido. E eu acho que agora o Putin mudou, assim, uma década para a meia década, né? Porque tem que achar o combustível alternativo ao metano rapidamente para poder suprir a Europa, que depende do gás da Rússia, né? E também ir para uma escala mais favorável, ambientalmente falando, para o hidrogênio. Agora, falando um pouquinho em vantagens ambientais, Antônio, já que você falou disso agora, com a sua experiência, fala para a gente um pouquinho das grandes vantagens aí para o consumidor que está assistindo a gente enxergar essa vantagem ambiental para a gente explorar essa fonte energética. Olha, eu acho que uma grande vantagem é o meio ambiente que vai estar despoluído, mas ninguém morre abraçado em árvore, nem gosta de ficar pagando pelo meio ambiente. Eles querem ter um custo benefício dessa tecnologia. Por isso que esse programa 1-1-1 dos Estados Unidos, ele é importantíssimo, né? Se você imaginar que o carro da Toyota com 5,6 quilos de hidrogênio, então são 5,6 dólares de hidrogênio, rodou 1.360 quilômetros, vê o benefício que você tem. Então, 5,6 dólares vai dar 30 reais. Com 30 reais, você estaria rodando 1.360 quilômetros. Esse é um ponto. E o segundo ponto que eu imagino que é a durabilidade do motor elétrico e da célula combustível, da unidade de célula combustível, é de baixíssimo o trabalho de você fazer manutenção, entendeu? Ele não é como um motor a combustão que você tem todo aquele cuidado, troca de óleo, você tem que fazer manutenção periódica. desgastos maiores, agora com hidrogênio a saída é limpa, é o que você falou, sai vapor d'água. E a energia é uma reação elétrica, é uma química eletroquímica que você tem. E o motor só está girando lá com o elétrico que ele recebeu, ou seja, oficinas vão diminuir muito o trabalho de recuperação de veículos ou de sistema de tração. então a gente poderia dizer que hoje ainda tem muito para a gente estar em xeque a questão de qual combustível vai sair na frente. Quando a gente fala do armazenamento por baterias ou do uso do hidrogênio, eu estou enxergando agora uma paixão grande pelo hidrogênio que eu não tinha relacionado à indústria automobilística. então existe sim um caminho fantástico aí pela frente que a gente começa a explorar a partir de agora. É isso, né Antônio? É isso, o que você falou é... Vou dar um exemplo. Eu fiz uma palestra no Congresso que teve recentemente e expliquei sobre esse tema do hidrogênio. Rapaz, eu acho que de umas cento e tantas pessoas acho que teve duas que vieram falar comigo tentando aprofundar, mas é um tema ainda que tem que ser educado no mercado, tem que ser divulgado mas, sabe, é um processo muito interessante. Eu tenho até uma apresentação que eu faço que eu mostro o início do veículo. Tem o William Duran que foi o fundador da GM ele era fabricante de carroça com cavalo e ele olhou a chegada do automóvel. O que ele fez? Ele foi atrás de empresa de automóvel para comprar que ele era um cara rico porque ele viu que ia ter a mudança da tração animal para a tração motorizada. E isso é um fato porque em Nova York lá no começo do século lá quando não tinha ainda o veículo elétrico tinha veículo nem a combustão tinha mil toneladas de esterco sendo recolhida todos os dias em Nova York. Nossa! Olha, e hoje nós estamos saindo de um veículo com emissões de carbono para emissões a água então eu faço o mesmo com a correlação. Nós estamos saindo da época do esterco na rodovia ou do carbono no escape para o vapor da água no escape. É fantástico isso, né? É fantástico. É vivenciar a história. Quem sabe até que hoje a gente fica longe dos escapamentos dos veículos porque faz mal, né? Daqui a pouco o escapamento ele vai estar dentro do carro como um vaporizador para você fazer uma inalação. Eu não tive coragem de fazer isso mas nos vídeos que fazem sobre célula combustível lá o pessoal coloca um copo e capta água e bebe. É. Isso é um tema para o próximo vídeo para a gente falar. Antônio, poxa, muito legal esse bate-papo aqui. Realmente assim é uma aula que eu tive aqui com você e é esclarecedor e enriquecedor. Quero te contar aqui mais vezes para a gente bater um papo chamar mais pessoas do setor e a gente vai trazer essas informações para que o público tenha noção de tantas coisas boas que a gente pode trazer aqui. Certo? Certo. E viva o etanol. E viva o etanol também porque o etanol é o nosso combustível verde que está aí há quantos anos, né? E hoje comparado com outras matrizes com outros países olha como a gente tem privilégios. Nosso sol é abençoado nós temos sol em abundância nós temos capacidade de transformar o nosso corredor aqui em um Brasil um grande produtor de hidrogênio para a Europa. Então tem muita coisa legal que a gente pode explorar agora. Correto? Certo. Então e o etanol tem uma vertente chegando aqui no Brasil que não era muito usual que é produzir o etanol do milho também para você manter a usina operando 12 meses do ano não ficar parado para fazer manutenção quando tem a entre sapas da cana. Então também posso te dar uma dica para você entrevistar o Eduardo Lima da Milênio bioenergia porque ele tem um conhecimento sobre as fontes de etanol tranquilas aqui no Brasil ele é um visionário. Show. Legal. Bom, parabéns. Obrigado pela sua participação aqui hoje. Se você gostou desse vídeo acompanhe o nosso canal Hidrogênio Verde. Nós temos um canal específico sobre essa temática e nós estamos inaugurando esse canal com muito carinho para levar informação para você público para você que trabalha no mercado ficar bem informado. Obrigado Antônio. Um abraço para você. Abraço pessoal. Até mais. Tchau. Abraço. Tchau.